É Thierry Day, quartos de final. É Thierry Day. É Thierry Day, quartos de final. 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 Obrigado. 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 O que é que você tem? O que é isso? Boa! Boa! Uh! Show me, bro! Passa tudo, né? Passa a cara feira, tá muito magro. Tá com a cara feira. 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 A cara feira. Queina feira. Queina feira. I assim você, quer queira feira queira. Ar man time time. É, é! Dá a galera. Obrigado. 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 Ei, filho! 40 minutos, ó! O baiano quis pra você me pegar. Esse safado é que eu já trouxe pra mim. Eu vim sofrendo, sofrendo, sofrendo. Tchau, tchau! Que cara que eu tenho, vem lá, hein? É isso aí, primeiro. Chantinho! Esqueça, não é! Ah, esquece, não... Viu, viu? Obrigado. 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 Obrigado.